Pessoal, esse vídeo de hoje é pra você mandar pra aquele amigo que você desabafa pra ele, fala que tá curtindo aquele menino ou aquela menina, né? Tipo assim, aí quando você tá com aquela pessoa, você ama muito ela, ele comenta lá meu casal, você olha pro lado e ele... Aí você olha pra ele e fala Tudo que vai, meu amigo, volta E essa aula é pra falar disso Solta a vinheta! Fala, galera! Gostaram dessa introdução, né? Isso que é o quê? Atualidades pro Enem Vamos pra matéria! Galera, a matéria de hoje é muito legal Que é lançamento vertical O que é lançamento vertical? É justamente aquilo que eu falei no início da aula Tudo que vai, volta Então se você pega uma caneta e joga ela pra cima Ela vai sair da sua mão com uma velocidade Vai ir parando, parando, parando Até que ela para e cai Esse é o lançamento vertical E é esse tipo de movimento que a gente vai estudar na aula de hoje Então vamos pro nosso powerpointzinho aqui Bom, lançamento vertical, tudo que vai e volta do MC LAN Vamos ver o que pega nesse movimento Bom, quando deixamos algo cair A gravidade contribui pra que ela chegue ao chão Isso ocorre, pois ela atua no mesmo sentido Então a gente vai ter o quê? A gente tem uma velocidade inicial Então, por exemplo, se eu solto a caneta aqui Só soltei e ela caiu A velocidade inicial é zero Porque ela saiu do repouso, eu só soltei E foi acelerada pela gravidade Mas nada me impede que eu empurre, né? Jogue a caneta pra baixo Então eu já vou colocar uma velocidade inicial nela E a gravidade vai contribuir pra que essa velocidade aumente Então a gente tem aqui a velocidade inicial, VO E temos também a gravidade puxando para o mesmo sentido Como o sentido do movimento é o mesmo sentido da aceleração Na nossa equação, a gente vai ter que a velocidade Ela é a velocidade inicial, né? Isso aqui é a velocidade final, perdão É igual a velocidade inicial Mais a gravidade vezes o tempo Por que mais? A gente já conversou sobre isso Porque o sentido do movimento é o mesmo sentido da aceleração Então como que vai acontecer? Bom, a gente tem uma pequena aceleração E conforme a bola vai caindo aqui nesse caso Você vai ver que, olha ela aqui A nossa velocidade, que é representada por essa seta ruxa Ela vai aumentando Então ela começa pequenininha aqui, né? Com a bola E a cada vez que a bola cai mais Ela vai aumentando Bom, agora vamos ver o que acontece Quando a gente joga essa bola pra cima Quando a gente joga essa bola pro alto A gente tá fazendo uma velocidade pra cima Então olha, pensa nessa caneta aqui Você vai jogar ela pra cima Quando você joga, você vai fazer o quê? Uma força pra ela subir E aí ela vai ser acelerada, né? E ela vai subir com uma velocidade inicial Assim, com a direção, né? Pra cima Só que ao mesmo tempo que ela tá subindo Pra cima Foi redundante, mas Enfim, ao mesmo tempo que ela tem uma velocidade Apontando pra cima Ela também tem a gravidade apontando pra baixo Então vamos ver aqui no esquema como isso aqui funciona Ó A gente tem a gravidade puxando pra baixo Normal, a gravidade ela puxa pro centro do planeta Então tá puxando lá pro nosso chão E ao mesmo tempo A gente tem uma velocidade inicial Que a gente colocou Que nós, né? Arremessamos pra cima Então ela tem uma velocidade inicial De V A gente não sabe qual é Só que como a gente viu, né? Como vocês viram lá nos Nos vetores Na questão dos vetores Quando você tem dois vetores de sentidos opostos Você subtrai esses vetores Então aqui A gente vai ter Que Opa A velocidade final Ela vai ser A velocidade inicial Menos A gravidade vezes o tempo Por quê? Porque o vetor da gravidade Ele tá no sentido oposto Do deslocamento Então Se a gente vira essa animação aqui A bola sai com uma velocidade X Uma velocidade alta, né? E aí À medida que ela vai subindo Essa velocidade O quê? Ela vai diminuindo Porque a gravidade Desacelera o movimento Então esse movimento É chamado de movimento retardado Porque ele tem Uma aceleração Atuando no sentido contrário Do movimento Bom Vamos pegar algumas reflexões aqui Do que a gente aprendeu Qual que é a relação Entre a velocidade de lançamento E a velocidade de queda? Galera Sempre que a gente quiser Provar alguma coisa Alguma relação genérica Ou seja Que dê pra todos os valores A gente vai usar Funções matemáticas Y é igual a 2x Y é igual não sei o quê Ou algo é igual a outra coisa Por que a gente vai usar funções? Porque elas usam variáveis E qualquer número Dentro do domínio Ou seja Número real Que a gente colocar lá dentro Aquela equação Aquela função Desculpa Vai ser verdadeira Então Sempre que a gente quiser Demonstrar alguma coisa Sempre que a gente quiser Mostrar que uma coisa Vai sempre ser igual a outra Ou sempre ser diferente da outra Ou sempre vai ter uma relação De proporcionalidade A gente vai usar funções E é o que a gente vai fazer aqui Dá uma olhada Bom Primeiro Vamos calcular Qual que é a função Que descreve A velocidade De lançamento Então a gente tem aqui No lançamento A velocidade final É igual a velocidade inicial As duas ao quadrado Mais 2 A aceleração Vezes a distância O que é isso? Fórmula de Torricelli Se você não está familiar com isso Vai na segunda aula De movimento acelerado Mas bom A gente tem essa equação aqui Então vamos Colocar ela aqui Sobre as nossas Sobre as nossas informações Que a gente já tem Bom Qual que é a velocidade final No lançamento? Ó Você jogou pra cima Subiu, 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 subiu Parou Depois aqui Ela vai cair Aí já é parte Do movimento de queda Então Na subida No lançamento Vou até colocar aqui do lado Subida A gente tem que a velocidade final É zero Porque ela vai o que? Você vai lançar Com uma velocidade inicial E ela vai desacelerando Até chegar a zero Então a velocidade final É igual a zero A gente tem também Uma velocidade inicial Que a gente não sabe qual é Que é igual A velocidade inicial Ao quadrado Mais É dois Qual que é a nossa aceleração? É a gravidade Mas aqui tem uma sacada Pensa comigo Você tem a velocidade Você tem a velocidade pra cá E você tem a gravidade Pra cá Como a gravidade Vai no sentido oposto No movimento Ou seja O movimento tá indo pra cima E a gravidade tá puxando pra baixo A gravidade Tem um valor negativo Então Aqui a gente vai multiplicar Por menos A gravidade Bom Qual que é a distância? É a altura Que a gente vai jogar Essa Enfim Essa bola Ou esse objeto Então vamos botar aqui H Que é de height Height Não sei como fala Em inglês Mas de altura Bom Agora vamos pensar Na queda Queda Qual que é a velocidade final? Não sei Ela vai cair Ela vai cair com uma velocidade Na minha mão Vamos botar aqui Velocidade final Ao quadrado Qual que é a velocidade inicial? Bom Se eu joguei O objeto pra cima Ele desacelerou Até parar E depois ele vai cair Então ele vai cair A partir do repouso Ele vai cair A partir da velocidade zero Então nossa velocidade inicial Vai ser zero Então Vamos pensar no movimento de novo Eu lancei Com uma velocidade Aí aqui Ele tem velocidade Vai diminuindo 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 Parou Depois Ele vai Ir ganhando velocidade Mas ele parte do repouso E vai ganhando velocidade 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 Até chegar Da onde ele saiu Então é zero Que é a nossa velocidade inicial Mais Dois Vezes Nesse caso A gravidade Ela atua a favor do movimento Né A gente tem aqui A velocidade inicial Que é zero E a gravidade Então A gravidade É positiva Bom E a gente também tem O que? A altura Por que? A altura é a mesma? Sim Pensa comigo Se você Vai jogar Essa Caneta Para cima Ela chega Num ponto Ela cai No mesmo lugar Você concorda Que a distância Que ela percorreu Da minha mão Até aqui E daqui Até a minha mão É a mesma? Então a gente vai usar A mesma distância Nos dois Bom Vamos Organizar um pouco Esse quadro agora Bom pessoal Aqui A gente tem Pelas contas Que a gente fez No último slide Que a subida Ela é descrita Pela seguinte função Velocidade inicial ao quadrado Menos Dois vezes gravidade Vezes altura É igual a zero E a queda A gente tem que A velocidade final ao quadrado É igual a Dois vezes altura Vezes a gravidade Se a gente passar Aqui na subida Dois vezes gravidade Vezes altura Para o outro lado Da equação A gente passa Subtraindo Passa somando Desculpa Positivo Passa Negativo Passa positivo Então a gente tem Dois vezes gravidade Vezes altura É igual a V ao quadrado Dois vezes gravidade Vezes altura É igual a Velocidade final ao quadrado Bom Se eu sou igual ao Pedro E o Bruno É igual ao Pedro Então eu sou igual ao Bruno Porque nós somos Iguais A mesma coisa Ou seja Nesse caso A gente tem que Os dois são iguais A mesma coisa Dois vezes gravidade Vezes altura O que a gente pode Tirar disso aqui? Bom Que a velocidade Que você vai Lançar Ou seja A velocidade Que o objeto Sai da sua mão Para ir para o alto É a mesma velocidade Que o objeto Vai chegar na sua mão Então a gente tem que V ao quadrado É igual a Vf ao quadrado Tirando a raiz Quadrada Dos dois A gente tem que A velocidade inicial É igual A velocidade Final Do movimento Do lançamento Vertical Legal né? Bora tirar mais uma Conclusão interessante Desse fato aqui Qual que é a relação Dos tempos? Bom A gente tem essa equação Bem simples Que a velocidade final É igual a velocidade inicial Mais a aceleração Vezes o tempo Na subida A gente tem que A velocidade final É zero A velocidade inicial É VO A gravidade é negativa E a gente tem o tempo De subida TS Na descida A gente não sabe A velocidade final A velocidade inicial É zero Aquela parte do repouso E a gravidade Ela é Positiva Vezes o tempo De descida Bom Vamos Tirar esse zero Aqui E isolar Os tempos Porque a gente quer Achar as relações Entre os tempos Então a gente Isola o tempo Na função TS S Vai ser Menos VO Menos G Menos com menos Na divisão Dá mais Então a gente tem aqui O tempo de subida É igual a velocidade inicial Mais sobre a gravidade E a gente tem aqui Deixa eu puxar para baixo Que O tempo de descida É igual a velocidade final Né? Esse aqui Está multiplicando Passa dividindo Sobre a gravidade Então Qual que é a relação É Do TS Do TD Bom A gente sabe que VO É igual a VF Então a gente tem que Isso aqui É igual a isso aqui Ou seja Igual eu tinha falado Se eu sou igual Pedro e o Bruno É igual o Pedro O Bruno é igual a mim Ou seja Isso aqui É igual a isso aqui Né? Então quer dizer que O tempo de subida É igual ao tempo De descida Bom Então vamos recapitular Alguma das coisas Que a gente percebeu agora A gente sabe Que a velocidade De lançamento É igual A velocidade Final da queda Então a velocidade Que o objeto Vai sair E vai chegar No lugar De onde ele foi lançado É a mesma Então se eu lancei Na verdade Um módulo disso Se eu lancei O objeto Com 10 metros por segundo Ele vai subir Até determinada altura E vai cair Com um módulo De 10 metros por segundo Um detalhezinho Que é importante Olha Na subida A velocidade É assim Na descida A velocidade É assim O valor Dessas duas velocidades É o mesmo Então aqui A gente tem que V subida E V descida O módulo de VS É igual A um módulo de VD Ou seja O valor Porém Eles tem sentidos opostos Um está subindo E o outro Está descendo Demorou? Bom O tempo de subida É igual ao tempo de queda Então o tempo que ele demora Para chegar no ponto Mais alto da trajetória É o mesmo tempo Que ele demora Para atingir o solo O lugar De onde ele foi lançado De novo E uma coisa aqui Que eu não vou demonstrar Eu só vou mostrar Como que usa É que Alturas iguais Tem velocidades iguais Então se a gente pegar Por exemplo aqui Esse lugar Na subida Aqui A bola está subindo Ela vai fazer aqui E vai cair Né? Na subida Aqui ela vai estar Uma velocidade V1 E aqui ela vai estar Uma velocidade V2 Na velocidade V1 Ela está apontando para cima E na velocidade V2 Ela está apontando aqui Para baixo Aqui V1 O módulo dela Ou seja O valor É igual ao valor de V2 Elas têm sentidos opostos Novamente Um está subindo Outro está descendo Mas o valor É o mesmo Então independente do ponto Da trajetória que você pegar Se eles estiverem A mesma altura Você vai ter Que a velocidade Ela é a mesma Então vamos resolver Alguns exercícios Sabendo isso Uma bola é lançada Verticalmente para cima Podemos dizer que No ponto mais alto Da sua trajetória A velocidade da bola É máxima E a aceleração da bola É vertical E para baixo Então vamos desenhar Esse movimento Olha Ele foi lançado Subiu 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 Chegou aqui Opa E está prestes a cair Chegou aqui no topo Então a velocidade Da bola é máxima No momento mais alto Bom Na verdade não Você jogou a caneta No ponto mais alto Ela vai parar De acelerar Para cair Ou seja A velocidade É zero No ponto mais alto Então Essa aqui Está errada Então já não é a alternativa A A velocidade da bola É máxima Também não é a alternativa B Aí a gente tem essas três Que a velocidade da bola É mínima E é verdade A velocidade da bola É o mínimo Que sempre vai ser o que? Zero Então isso aqui é zero E a aceleração Da bola É nula E a aceleração Da bola É vertical para baixo E a aceleração Da bola É vertical para cima Pessoal Qual que é a aceleração Da bola aqui? É a gravidade Não é? A gravidade Sempre aponta Para o centro Do objeto de massa No caso a terra Então ela sempre vai apontar Para o chão Para baixo Então a aceleração Da bola é nula? Não A velocidade da bola é nula Mas a aceleração Ela independente do momento Da trajetória Vai estar sempre apontando Para baixo Porque a gravidade Não para de valer Dependendo da sua velocidade A gravidade sempre vai estar lá E o valor é seu mesmo Então a aceleração Da bola não é nula A aceleração da bola É vertical Certo? Né? Assim E para baixo? Bom A aceleração da bola É vertical e para cima Pessoal A aceleração Ela é a gravidade A gravidade Sempre vai apontar Para o chão Para baixo Então a resposta Letra B Tá bom? Vamos para mais um exercício aqui Uma pulga pode dar saltos verticais Até 130 vezes A sua própria altura Para isso Ela imprime em seu corpo Um impulso Que resulta Em uma aceleração ascendente Então ela vai Dar um pulo E vai subir Qual é a velocidade inicial Necessária Para a pulga Alcançar Uma altura De 0,2 metros Então a gente tem Segundo a nossa Fórmula de Torricelli Ele não dá tempo aqui Então a gente não vai usar tempo Que a velocidade final Ao quadrado É igual a velocidade inicial ao quadrado Mais duas vezes a aceleração Vezes a distância Qual que é a nossa velocidade final? Não sei É isso que o problema pede Ele quer assim Qual a velocidade Desculpa Qual a nossa velocidade final? 0 Que ela quer saber A altura máxima A altura máxima O momento que o objeto Chega à altura máxima Ele está A velocidade zero Ele quer saber Qual a velocidade inicial Então a gente não sabe Qual é Vamos deixar Aqui na variável Mais duas vezes Pessoal Gravidade é igual a 10 A aceleração é a gravidade Só que negativa Menos 10 Vezes menos 10 Vezes a distância Qual que é a distância? Bom É a altura E ele quer que a gente alcance Uma altura de 0,2 metros 0,2 Então a gente tem que VO ao quadrado É igual a 10 vezes 0,2 Dá 2 2 vezes 2 Dá 4 Menos 4 Menos 4 Passa Invertendo o sinal Que dá positivo Então a gente tem 4 Metros por segundo Aqui Ao quadrado Metros ao quadrado Por segundo ao quadrado Se a gente tira a raiz quadrada Disso tudo A gente tem que a velocidade Inicial Dessa pulga É 2 metros Por segundo Então ele vai sair A pulga Ela vai pular A 2 metros Por segundo Para atingir A altura de 0,2 metros Vamos para o próximo exercício Lá do Mackenzie Um projétil de brinquedo É armazenar Desculpa Arremessado verticalmente Para cima Então você tem um brinquedo aqui Ele vai ser Para cima Com uma velocidade inicial De 10 metros por segundo Então ele vai ser jogado A 10 metros por segundo O projétil sobe livremente E ao cair Atinge a calçada do prédio Com a velocidade igual A 30 metros por segundo Então pessoal Isso aqui já Pega um pouco Da interpretação do aluno Olha que legal Ele vai ser Arremessado de uma sacada De um prédio De uma varanda Então aqui está o prédio E aqui Está a varanda Então o que vai acontecer Ele vai subir 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 E depois vai Cair Mais alto Do que ele foi arremessado Então a queda Ela é maior Nesse caso Do que a subida Porque ele vai subir De um ponto alto E vai cair De um ponto baixo Como por exemplo Eu moro num prédio Se eu pegasse essa borracha E jogasse aqui pra fora Ela ia subir um pouquinho Mas depois ela ia cair A altura do prédio inteiro Então vamos ver Determine quanto tempo O projete permaneceu no ar Difícil a questão Muito difícil Primeiro vamos calcular O tempo de subida A gente tem Que A velocidade inicial É 10 metros por segundo E a gente sabe Que na subida A velocidade inicial É 10 metros por segundo E ela para De se mover Ela atinge o repouso No final da trajetória Então ela vai subir Subi, 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 subi E vai anular A velocidade Porque a gravidade Está ali Puxando ele pra baixo Então a gente sabe Que a velocidade inicial É igual a zero Desculpa É igual a 10 E a velocidade final É igual a zero Pessoal Qual que é a relação Qual que é a equação Que vai ajudar a gente A pegar a velocidade final E a velocidade inicial E determinar o tempo Velocidade final É igual a velocidade inicial Mais a aceleração Vezes o tempo Bom, a gente tem aqui Então Que a velocidade final É zero Velocidade inicial É 10 Menos a gravidade Né Que isso aqui Vai dar 10 também Vezes o tempo Passando, né Aqui está negativo Passa positivo Então 10 vezes O tempo de subida É igual a 10 O tempo de subida É igual a 1 segundo Perfeito? Então a gente sabe Que o tempo de subida É 1 segundo Vamos calcular agora O tempo de queda Bom, o tempo de queda Vai ser calculado Da mesma forma Então a gente tem Que O tempo A velocidade inicial Vai ser zero E a velocidade final É 30 metros Por segundo A velocidade inicial Vai ser zero Já falei pra vocês Porque ele vai subir Subir, subir Parar, subir E cair Quando ele para Ele está em uma velocidade zero Então a velocidade inicial É zero Então, ó Vf 30 É igual a zero Mais, né Porque nesse caso A gravidade ajuda O movimento, né Ele está no mesmo sentido Mais 10 vezes O tempo de queda Aqui a gente tem Que o tempo de queda É igual a 3 segundos Então, né Somando o tempo De subida Mais o tempo De descida A gente tem 4 segundos Segundos Bom, pessoal A aula de hoje é isso Se você ainda está com dúvida Nesses conceitos Provavelmente a dúvida Que você tem É na questão Do movimento acelerado Realmente É uma matéria Um pouco puxada Então se você está com dúvida Nisso Volta nas aulas Reassiste Que vai valer muito a pena E Se ainda você não conseguir Dá uma olhada Com os nossos monitores Porque eles estão Tenho certeza Que eles vão poder ajudar Demorou? Beijão Até mais E falou Tchau